Música Você só me beija, depois se se deita Você se deleita de noite na cama Eu acredito que eu me acho bonita Se bom essa chama, essa mentira gostosa Minha sonha, minha paixão Enquanto você me goza Enquanto você me goza Enquanto você me goza No outro dia quando você se levantou Enquanto você me goza Enquanto você me goza Enquanto você me goza Eu não amo meu coração Música 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 Música